Bora lá pessoal, fala sobre Pânico 7, isso mesmo. Tá vazado por aí, né? Um insider falou que tem uma personagem nova pra franquia. O nome dela, supostamente, é Taylor, né? Porque vai ser que nem quando fizeram com a Sam e a Tara. Vazaram nomes falsos pra gente não saber quem era a personagem e ligação com quem ela tinha. A Taylor tem 17 anos, tem um namorado chamado Brian, de um ano e pouquinho. Ela é filha da Shannon, outro nome aparentemente falso pra despistar. Ela obedece a mãe e o pai, que são superprotetores com ela por temerem algumas coisas. Ou seja, na minha concepção eu tô achando que a Taylor, a menina de 17 anos, é filha da Sidney e do Kincaid. Os tais pais superprotetores. E ela que vai ser quem vai receber, entre aspas, a tocha, né? Que a Sidney e o Kincaid vão estar protegendo ela, porque o novo Ghostface vai estar atrás da Sidney, da Gale e, principalmente, da Taylor. Que não vai ser Taylor, que o nome oficial vai ser lá pro meio do ano que vem a gente descobre. Mas eu acredito na teoria que essa Taylor vai ser filha de 17 anos da Sidney e do Kincaid. E já sei até como encaixar isso. E na época do 5, quando o Dio liga e as meninas, a Sidney deveria ter uma bebê ou uma menininha de 5 anos, 3, o que seja. E a outra seria a de 14, 15, por aí, e agora 17. E aí, o que vocês acham? Ou o que vocês esperam de Pânico 7? E aí, o que vocês acham?